Infelizmente ou felizmente eu atingi uma idade que para os meus pais é considerada Eita, mano o bicho passou brabo ali ó Infelizmente eu atingi uma idade que é considerada adulto para eles né Mas como vocês podem ver ó Eu não tenho acho que nem metade do tamanho deles ainda Porém se eu chegar perto eles vão querer acabar comigo Porque eu não posso mais ficar com eles Agora é cada um por si Eu sigo minha vida e eles continuam seguindo a vida deles como casal né Então já deu ruim para mim Eu tenho que vazar, tenho que ir embora Tenho que dar o meu jeito de conseguir os meus alimentos E também tenho que melhorar algumas de minhas habilidades Porém eu tenho que lutar para isso e não ficar mais dependendo aí do meu pai e da minha mãe É complicado, é tenso, mas é a lei da sobrevivência Então eu ainda sou um filhote querendo ou não Opa o bicho está vindo atrás de mim velho É um saurópode cara, dá licença Ah não, acho que não está não Ele está só passando Eu estou assustado mesmo com a vida cara, meu Deus O lado bom que por ser uma criatura relativamente grande Mesmo estando em uma idade tão nova né O lado bom disso é que nem todas as criaturas se metem comigo Porque eles temem que meus pais Meus pais Você é burro cara, que loucura Eles temem que os meus pais possam tentar me defender E temem também que eu possa ser forte ou sei lá Eles não me atacam Eu passo no meio de tanto carnívoro aqui e eles não estão nem aí Agora se eu fosse uma criatura menor, sei lá Tipo se eu fosse um árbitro Um filhote de, deixa eu ver, de escorpião Por exemplo Aí eles não vêm para cima de mim, tá vendo? De certa forma eu sou respeitado Tipo, as criaturas que vão tentar me caçar aqui Possivelmente serão aquelas que são De querer exterminar mesmo a minha espécie Que não é o caso dessas criaturas aí Geralmente elas só irão me atacar se eu as atacar Elas só vão trazer de volta os ataques que eu dei né Bom, em relação a mim eu estou aqui com 3.500 e alguma coisa de vida né Minha saúde não passa disso por enquanto porque eu sou um filhote Mas provavelmente na fase adulta vai chegar a 7.000 Então eu tenho 3 pontos disponíveis Eu vou aplicar um pouco de velocidade Um pouco de saúde E um pouco de dano de combate Óbvio, para mim ficar um pouco mais forte e resistir Porém aqui como vocês podem ver eu estou com 35 mais 8 E está só diminuindo a quantidade de carne no meu estômago Eu estou com o metabolismo bem rápido Geralmente quando você é filhote o seu metabolismo é daquele jeito mesmo Então eu vou caçar logo uma criatura aqui Ó, esses bichinhos aqui ó São bem na mão cara Então, vambora Vamos Isso Vamos lá Pescoço, digo lá e toma Mano, outro velho Não vem para cima de mim não Correu? Correu nada filho Ó, o lobo foi para cima dele Vem cá lobinho Vou pegar a comida do lobo Opa, dá licença lobo Essa comida é minha fia Dá licença Eu sou Isso Agora eu sou um carcarador tossauro bem alimentado Porque Peguei carcaça de sobra aqui Deixa eu ver É, só que junto veio badó Que veio espinha Que veio flecha Tudo coisa de caçadores que tentaram caçar essas criaturas né Por eu ter me alimentado delas ó O que estava lá no corpo delas ou no estômago Veio tudo para o meu estômago Porém o lado bom é que eu posso vomitar simplesmente essas coisas inúteis aqui ó Ótimo Agora Isso aí Eu encontrei esse ovo aqui ó Agora eu não sei o que que eu faço né Bom Resolvi me afastar um pouco daquele lugar Porque ali estava meio paia Porém, olha só Estou com aquele ovo aqui no meu estômago E Opa Mano Dá licença Mano, peraí Eita mano Bicho brudou atrás de mim aqui velho Não consigo revidar não Caraca mano A gente morrer para o hino Não dá A desvantagem é de você ser muito grande Mano Para virar Isso Caraca filho Mano Bicho brudou atrás de mim velho Nossa Minha saúde 1600 Cara Deixa eu pegar essa ave do terror aqui Deixa eu me alimentar velho Eu preciso de carne Quase que eu vi o alimento de Mano No meio da batalha eu estou Engunhando cara Não pode Isso Carne de ave do terror Preciso de mais carne Agora está no dilema cara E aí eu me alimento ou não desses ovos Desses ovos não Desse ovo Deixa eu comer logo esse bicho aqui Bichos aqui sempre são fáceis de caçar Tranquilinho Tranquilinho Comer Isso Deixa eu ver aqui agora Estou com 20 de carne Nossa mano Tem até fruta no meu estômago Meu Deus Pedra Tem tudo aqui A gente sai comendo tudo que vem pela frente Mas pelo menos Eu consegui Recuperar um pouco aqui Agora eu tenho que ver O que eu vou fazer com esse ovos Deixa eu caçar essa porta Que tem no nipos aqui Isso é o que velho Deixa eu ver o nome Ih não mostrou não Beleza Vamos comer Pronto Olha um Um raptor estranho ali A única coisa que eu preciso nesse momento O meu objetivo atual vai ser encontrar o olho d'água Como logo logo eu vou ser uma criatura bem grande Eu sou uma criatura de grande porte Querendo ou não Logo logo eu vou estar sentindo muita sede E por isso eu preciso de um poço Ou um olho d'água Ou um lago Qualquer coisa Então Eu vou procurar Mano Que tigre lindo cara Azul Olha isso Comenta pra mim aí Qual é a sua cor favorita Outro ovo Cara Mano E esse é dos grandões Mano As hienas estão bravas Opa Epa 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 Carcaça Nossa Meu Deus Mano O bichinho encarnaram o menino aqui Não 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 Vamos lá bichão Caraca velho Meu Deus Eu vou morrer pra essas hienas nojentas Não Eu não vou não Corre 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 Mano Minha saúde está prejudicadíssima cara Vou fazer a volta agora pra encarar elas de frente Agora vocês vão pagar caro Pagar caríssimo Terem me afrontado Meu Deus Mano Faleceu E morreu Com algumas criaturas A gente já consegue começar a ser grande E olha Eu sou um mamífero de grande porte E nem sempre veneno de escorpião Faz efeito contra a gente Então esse aqui Não vem me roubar não Poxa Não é hiena Mano Também deve ser hiena cara Ah Você acha que você vai aguentar Com o cara O André O Sarkozy O Tiranossauro Hipnotizou ela Eita Vou vazar Meu Deus Caraca Fih Não dá pra sobreviver aqui não Esse survival É paia Mano Nossa Olha lá Já era O Tiranossauro Roubou meu jantar A hiena que ia me roubar Eu ia devorar ela Só que aí o Tiranossauro veio e devorou por mim Eu hein Mano Eu queria muito aquele duelo Cara Nossa Como eu queria Olha o tigre aqui Mano O Tiranossauro não para de ir atrás de mim Eu vou pra bem longe Pra ver se ele para de me perseguir Diga o que vocês acham aí De vídeo survival pessoal E comenta aí Alguma criatura que vocês querem que eu jogue Mas é sério Comenta aí Deixa um comentário mesmo Vocês ouvem eu falando Eu pedindo E não comenta Dá aquela força pra nós Deixa um comentário aí Beleza Com a sugestão de alguma criatura Que você queira ver Eu estou indo na direção de um Carnotauro Só que O Carnotauro é grande Mas eu sou grande também Vamos lá Carno Vamos ver Carno O que ele toma primeiro Carno Manda Eu sarco Zoltú Ah Agora aí Fica difícil né Errou Eita mano Até propagaio tem na parada aqui Que barato é esse Um abutre colorido Eu hein Mano Começou a aparecer águia aqui Eu começo a carcaça aqui Vou botar no pé Tchau 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 Mano Entrei numa treta Barrio hein Só que eu estou level bem alto Cara Eu estou até resistente Vamos lá Eita escorpião Águias Deixa essa carcaça aí Porque eu já morri uma vez E não quero morrer de novo não Tenho que ver até como é que estão Os meus status né Olha Estão brigando pela carcaça lá Mano O que é que está acontecendo Ah peraí Agora tu já Pisou na bola tigre Mano Da onde saiu esse tigre O bicho saiu de dentro Do chão cara Ah velho Aí não dá cara Aí vem e junta 4, 5 contra mim Aí isso fica difícil né tio Não dá não Andreuzão aqui Não aguenta não fi Andreu Sarkos Não aguenta uma treta Desse tamanho não Mano O negócio está lotado De bicho velho E o pior é que Todo mundo aqui Tem que caçar Para evoluir Ninguém evolui parado né Então Quanto mais caça Quanto mais luta Mais forte fica Aí vem uma árvore do terror Atrás de mim Achando que vai conseguir Alguma coisa Eu estava pensando Em fazer um vídeo Com o giganto Raptor É um nívoro pessoal O que vocês acham Ah vem a vizinha Ó vem outra Peraí a vizinha Peraí a vizinha Vem cá a vizinha Isso Dá licença tigrão Agora vocês vão ver A treta de tigre Versus Andreu Sarkos Vamos ver Mano Eu sou muito maior Tigre Sou maior Mais forte Você acha mesmo Eita não Dois carros não Tavam não Ah embaçado né Embaçadíssimo Peraí deixa eu fazer Minha defesa aqui Poxa Correram Eita Mano O bicho Jogou esse pinzão De mim aqui Que insano É muito insano Na moral Mas por enquanto é isso Vocês querem mais vídeos Survival assim Não esqueça de Deixar sua sugestão Se inscrever Ativar o sino Seguir meu Instagram Que está na descrição Um beijão E um abraço Para todos vocês